No passado, ou mesmo nos dias atuais, o transatlântico Titanic ainda é referência de um navio gigante, belo e luxuoso. Porém, com tanta tecnologia, o homem se supera a cada dia, inovando em suas construções e criando verdadeiras obras-primas. E é disso o assunto que falaremos hoje, os navios mais luxuosos da atualidade. Olá, aqui é o Eduardo e sejam muito bem-vindos ao canal Olha Isso! A Lord of the Seas Considerado como um dos navios mais completos com 362 metros de comprimento, 225.285 toneladas, 47 metros de largura e 16 andares, o mesmo possui 2.700 cabines com 2.115 tripulantes e sua capacidade total é de 5.400 pessoas. Ou seja, é um navio gigante da altura de um prédio de 16 andares, composto por partes aquáticos, com diversas atrações, spa completo, teatro, clube para crianças, salão de jogos, solário, discotecas, gastronomias diversas com mais de 10 restaurantes e lounges, possui centenas de quartos e várias suítes 5 estrelas. Pessoal, podemos dizer que há um mundo neste navio, beleza? Pulmantor Soberano Com 268 metros de comprimento, 32 metros de largura, 73.600 toneladas e ainda 14 andares, com 1.162 cabines para um total de 2.733 pessoas, sendo 820 tripulantes, o mesmo possui duas piscinas de água salgadas, conta também com jacuzzi e um solário, um extenso, área esportiva com pista de padel, academia completa e também pista de footing. Sem falar no cassino, salão de jogos, teatro, shopping, biblioteca, lan house, spa e salão de beleza. Atrações durante todo o dia, com gastronomia mundial e 11 bares. Pode-se contar com várias suítes 5 estrelas e também um clube só para crianças. Pessoal, é um monstro de navio, comentem aí. Disney Magic Esse Walt Disney não é fácil não, possui até transatlântico. Com 294 metros de comprimento, 32 metros de largura, 11 andares e um peso de 83.340 toneladas, possui 875 camarotes que comportam 945 tripulantes e um total de 2.500 pessoas. Vem equipado com teatro, clube para crianças, parque aquático, piscinas e jacuzzi, bares, sala de jogos, escola dos vingadores, jedis, salões de belezas, bares e lounges. Gastronomicamente, possui 12 opções de restaurantes com pratos do mundo inteiro. Pode-se contar também com várias suítes, algumas com 56 metros quadrados, olha isso. Ou seja, outro navio brabo, hein? Comentem aí. Celebrity Reflection É outro monstro flutuante de 324 metros de comprimento, 37 metros de largura, 16 andares e peso de 126 mil toneladas. Com mais de mil camarotes que comportam 3.030 pessoas, sendo 1.515 tripulantes. Este sonho vem com lojas diversas, cassino, teatro, 16 elevadores, discoteca, salão de beleza, spa, salão de jogos, cinema, 4 piscinas. Pessoal, só lembrando que há clubes que só tem duas piscinas ou menos, mini-golf, pista de corrida, parede de escalada, música ao vivo e clubes infantis. Como os outros citados, a gastronomia é variada e sendo composta por 10 restaurantes, bares e lounges espalhados pelo navio, beleza? Tem 37 suítes, algumas com varandas de até 7 metros quadrados, olha isso. Independence of the Seas Mais um gigante de 339 metros de comprimento, 39 metros de largura, 15 andares e 154 mil e 500 toneladas. Com capacidade total de 3.634 pessoas, sendo que destas 1.365 são tripulantes, possui 733 cabines internas e 844 cabines com varandas, num total de 1.815 cabines. Possui piscinas, jacuzzi, toboáguas, simulador de surf, parede de escalada, skypad, onde você fica suspenso por cordas num trampolim, além de spa, academia, salão de jogos, clubes infantis, pista de patinação, teatro, lojas, cassino, salão de beleza, mini-golf e festas temáticas. Como nos outros citados, possui vários restaurantes com comidas típicas e várias acomodações de luxo, além de serviço de concierge, beleza? Ah, e antes de vermos o navio mais luxuoso da atualidade, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! E o navio mais luxuoso da nossa lista de hoje é o Seven Seas Grand Air, com sua viagem inaugural prevista para o ano de 2023. Este é mais um monstro luxuoso de 225 metros de comprimento, 31 metros de largura, com 11 andares e 55.300 toneladas, possuindo 375 cabines, todas com varanda, que comportará um número total de 750 pessoas, sendo 560 tripulantes. Possui 375 suítes, que variam de 29 metros quadrados a 413 metros quadrados, com muito mármore espalhado por todo o navio, bar personalizado, spa, culinária diversificada, sauna seca e a vapor, hidromassagem, dezenas de restaurantes, observation lounges, boutiques, teatro, cinema, academia, bocha, piscinas, espaço infantil e muito mais. É diversão para ninguém botar defeito, comentem aí. Pessoal, então é isso, compartilhem e comentem o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, valeu, é nóis e fui!